O leador é estrela, é vocação. Roberto veio ao mundo para fazer gol. Ele atrai a bola com a sua estrela. Esta, como se o reconhecesse, está sempre no caminho do ponto de lança. E nem precisa fazer força. Seu único trabalho é enfiar no fundo das redes. O futebol vive de eternidade. E a gols que atravessarão os tempos, que atravessarão séculos. Roberto faz gols de forma vislumbrante. E nada mais importa. O que importa é a abundância no nosso. Roberto é o espanto das defesas adversárias. E nada mais importante. OverdКА E nada mais importante. Chegadinho do lado.